Olá, bom dia pra você. Quarta-feira, 11 de janeiro. Eu sou Renata Corsini e o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está de volta ao Brasil após viagem a Portugal. Agora de manhã ele se reúne com o núcleo de infraestrutura do governo. Vamos então ao vivo ao Palácio Planalto saber as informações com Thaísa Dias. Bom dia, Thaísa. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Essa reunião do presidente Michel Temer com o núcleo de infraestrutura do governo é daqui a pouco. Está marcada para as 10 horas da manhã. Entre os setores que compõem esse núcleo estão os Ministérios dos Transportes, da Integração Nacional de Minas e Energia e o Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. Também nesta manhã, o presidente Michel Temer tem reunião com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e com a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. À tarde, ele recebe o governador do estado de Sergipe, Jackson Barreto. Enquanto o presidente Michel Temer estava em viagem a Portugal, na segunda e terça-feira, quem assumiu a presidência do país foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ontem, ele sancionou o orçamento da União para 2017, o primeiro orçamento com a regra do teto para os gastos públicos. O primeiro ano com o teto é muito importante porque garante um controle dos gastos públicos de forma geral, mas como nós discursávamos e falávamos durante a discussão do teto, não houve nenhuma perda nem para a saúde, muito menos para a educação. A saúde ficou acima do mínimo constitucional e a educação ficou muito acima. A educação, o mínimo era perto de 53, 55 bilhões e o presidente Michel Temer, eu sancionei no lugar do presidente Michel Temer, na pedido dele, 85 bilhões para a educação. Então, o orçamento de saúde e educação foi garantido e nós teremos uma execução orçamentária que vai, sem dúvida nenhuma, para esse ano, para o ano de 2017, garantir os investimentos na educação e também na saúde, que são as duas áreas que geraram tanto debate na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. E ontem, em viagem a Lisboa, o presidente Michel Temer participou do funeral do ex-presidente português, Mário Soares, considerado um dos grandes nomes da democracia na Europa. O presidente da República, Michel Temer, chegou na Lisboa para prestar as últimas homenagens ao ex-presidente de Portugal, Mário Soares, que faleceu no último sábado, aos 92 anos. Temer foi recebido pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, no Palácio de Belém, sede do governo português. O presidente Michel Temer enalteceu a grandeza do ex-presidente português, Mário Soares, e ressaltou a importância das relações entre Brasil e Portugal. Esta conjugação histórica entre Brasil e Portugal, que vem já naturalmente há muito tempo, foi reforçada no período em que sua excelência, o ex-presidente, ex-ministro, ex-parlamentar, Mário Soares, intensificou enormemente as relações com o nosso país. Temer e outros chefes de Estado participaram da cerimônia fúnebre. No mosteiro dos Jerônimos, onde Soares foi velado. Mário Soares teve uma extensa carreira política, tendo sido ministro dos negócios estrangeiros, presidente e primeiro-ministro de Portugal. A produção de biodiesel no país atingiu 351 mil metros cúbicos em outubro de 2016. Foi o maior volume mensal registrado no ano passado. Entre janeiro e outubro foram produzidos 3 milhões 194 mil metros cúbicos, segundo o Ministério de Minas e Energia. A região sul liderou a produção de biodiesel no país com 40% de participação. As três principais matérias-primas usadas na produção de biodiesel foram soja, gordura bovina e algodão. Já a produção de etanol no mês de outubro foi de quase 3 bilhões de litros. Nos dez primeiros meses do ano passado foram consumidos quase 22 bilhões de litros de etanol. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.